Em parceria com a Blake Store estamos lançando o sorteio dessa WP, 15 dias só de duração e pra participar é bem fácil. Vou deixar o link do Gleam na descrição, só seguir esses passos. Acesse lá o site da Blake Store, se inscreva no canal Trivelados, nosso canal de futebol meu, do Messias e do Lucas. Aproveita já, segue a gente lá no Insta e segue também a Blake Store no Twitter. Resultado vai ser dia 4 do 4, participem aí. Tamo junto e bora pro vídeo. E aí rapaziada, esse aqui é um vídeo patrocinado pelo SomaCase, então vai ter sorteio de skin pra vocês. Só preciso dar um recado antes sobre a Detona. Esse final de semana rolou um Qualify da ESL Pro League Season 9, nona temporada da ESL Pro League e na verdade foi um Qualify pra etapa das Américas. Então os times que disputaram foram Detona, Pain, All Knights e Sharks. Esse aqui era um Qualify pra você ir pra etapa das Américas. Então a Detona participou e ganhou invicto, foi até a final winner, ganhou de 2x0, foi pra final final contra a Sharks e ganhou de 3x1. E aí eles se classificaram pra etapa das Américas e vai jogar contra esses times aqui, ó. Cloud9, MIBR, Liquid, Complexity, Energy, Renegades e NTZ. Então mano, os melhores times da América estão aqui. Esse aqui vai ser um vídeo patrocinado pelo SomaCase, mas eu vou até colocar no título uma coisa que vocês me perguntam muito. Qual é a minha relação com a Detona e se eu vou pros Estados Unidos com eles? Tá, esse campeonato aqui vai ser lá nos Estados Unidos, na Califórnia, e vai acontecer mês que vem já. Então já estamos preparando as coisas pra gente ir mês que vem disputar isso daí. E eu vou junto com o time, galera. Pra quem chegou agora, ou então era da época que eu jogava como player na Detona, não sabe tudo o que aconteceu. A Detona surgiu comigo e com o Tibúrcio, nós somos um dos donos. Agora tenho o Dudu como sócio também. Mas já faz uns 4 meses que eu larguei. Eu saí do competitivo, não tô jogando mais competitivo. Tenho meu canal ainda, mas sou agora um dos donos. Tá, e eu vou com a Detona sim pra Califórnia. Vou cobrir lá com vlogs pro meu canal, vou participar, vou acompanhar os moleque que tão jogando muito. Então lógico que eu vou, mano. Tô sempre com a Detona, eu sou um dos donos e vou tá até o final. Fechou? Só esse recado que eu tinha que dar pra vocês, galera. Quem veio pelo título, o recado tá dado. Precisava dar essa notícia pra vocês. Tô muito feliz com o desempenho da Detona. E quem diria, olha onde a Detona tá chegando, mano. Orgulho total. Vamos abrir algumas caixas aqui no Soma Case e eu vou sortear uma skin pra vocês. Então, fiquem até o final aí. Primeira coisa, galera. Entra aí com a Steam de vocês. Atualiza o perfil certinho. E aqui em Free Case, eu vou passar pra vocês 3 códigos pra vocês abrirem de graça. Vou até colar aqui, ó, os 3 códigos. O primeiro, galera, é CSR94837. Tem 8 mil ativações. Então, 8 mil pessoas podem usar isso aí ainda. Promo Code OK e vai abrir. A chance de vir um item caro aqui é difícil, tá? Mas pode vir. Vamos ver. Ó, os PQ Confirmed. E veio uma... MP7, não. Gama Case. Beleza. Tá aqui, já vai pontuando o XP aqui pra você. Então, é legal. Mais uma vez. CSR66346. E veio um Revolver... Não. Hum... Glove Case. De 1 centavo também. CSR64546. Agora só com 3 mil ativações. Mais uma Glove Case. Beleza. Depois que você retirar, galera, vem aqui no perfil e vai ter os 3 itens. Você tem 3 opções. Retirar o item. Take item. Vender por balance. Você vai vender. Vai adicionar a balança aqui em cima. Ou então, vender por dinheiro. Lá pelo PayPal. Adicionei os 3. Então, vai chegar a 3 centavos no meu PayPal. Get Cash. Rapidinho o dinheiro chega, tá? Em torno de 15 minutos. Ó, já tá a solicitação aqui. Já aviso vocês que eu sou muito louco nesse site de caixa. Eu quero testar pelo menos cada caixa uma vez. Ah, então vamos começar aqui por essa 90% Profit. A gente vai gastar 4,89 só. Temos 134 dólares na balança. E meu foco aqui é abrir essas de faca. Que a chance de vir um item melhor é muito maior. Então, vamos começar aqui de boinha. Dragon Lore. Fire Serpent. Com uma Bright Water junto. Duvidoso isso aqui, mas vamos lá. 4,89. Muito barato. Se vier, eu acho que dessa Vulcan pra cima já é um lucro absurdo. Battlestar. Vamos ver. 4,89. Dependendo do float, é coisa boa. 4,60. O valor da caixa. Vamos vender. Novamente. Dessa vez foi uma Bison. 3,2. Não foi tão bom. Vamos novamente. Vamos novamente. Queria vir uma faquinha nessa aqui, mano. Bright Water. Não é possível. Eu devo fazer parte dos 10%, mano. Ou então estão trollando a gente com esse nome da caixa. Vai, última aí. Por favor, mano. Uma Dragon Lore. Cyrix. Beleza. Cyrix é lucro. Para, 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 para. Não. Ah, o site tá de sacanagem comigo, mano. Covert Case. Só dos itens vermelhinhos. Da faixa vermelha. Então são só itens bonitos. Acho que o mais barato aqui é essa última fileira. Vamos lá. Vulcan. Para, para, para. Não. Meu Q10 não, mano. Q10 é barato demais. Apesar de ser bonita, ela é barata. Eu vou aqui na loucura, mano. Porque eu sei. Eu já joguei nesse site. Opa, opa, opa. Hyper Beast. Olha lá. Eu conheço, mano. Você tem que insistir. Olha lá. Entendeu? 34 dólares. Olha o que acontece. E a gente vende ela. Olha quando já vai o nosso balance. 155. Então vai na manha, cara. Vai na manha. Vai nessas caixas baratas que você consegue o lucro. Vamos de novo. Já tivemos Profit. Isso dá a opção de a gente abrir... Olha lá. De novo. Sirex vindo. Para. Para, 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 para. Não. Isso dá a opção de a gente abrir aquela caixa cara de faca. Que custa cento e pouco. Ô, louco, mano. How Stat Track. Fire Serpent. Kill Confirmed. Só itens Stat Track aqui nessa caixa. Tem uns... Uns itens fuleiro aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Vou tirar esse fone aqui, mano. Me deixa surdo. Bora. Uma Stat Track pra gente de Wing Shot. Hum. Baratinha essa daí. Dois dólares. Só persistir que ela vem. Só chamar que ela vem. Olha o Stat Track vindo. Olha lá. Pá, mano. O C-Site tá me trolando. Desacelerou aí sozinho que eu tô vendo, mano. Para, para. Não, mano. Não, 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 não. Não é possível, cara. Foi lucro. Mas, velho. Como assim? Do lado da Fire Serpent, mano. Dragon Lore Rifle. Será que é uma rifa de... Ah, só itens bons. Acho que a hidropônica não é tão abaixo de 19 dólares. Parece interessante isso aqui, hein, mano. Vamos lá. Ah, tá. Deve ser absurdamente difícil vir uma Dragon Lore, mas... Olha lá. Para. Lucro. Vem pra nós. Dei um Revolution 19. Vem. Masterpiece. Vem, Masterpiece. Passa, passa, passa. Boa. Quanto que vale? 62 dólares, galera. Vem comigo. Vamos vender e dar uma olhada lá no nosso balance. Caraca, essa caixa parece ser muito boa. 194. Então, começamos com 134. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 60 dólares de luva. Vamos ver se a gente consegue pegar um item da hora aqui, ó. Essa Hot Rod. Nossa, vai combinar com a minha... Com a minha luva. Eu tinha uma Hot Rod e eu dei de presente pro Andrezinho. No aniversário dele. E aí... Agora eu tô sem nenhuma. Olha essa Masterpiece. Essa Masterpiece é bonita, mas não combina. Vai. Última abertura aqui. A última. Vamos lá. Uma Medusa, quem sabe? Novamente o Masterpiece. Eu acho que é o item mais barato mesmo. 12 dólares. Cara, vamos agora já nessa Rising Moon. Custa 112. E tamo com 170. Então tamo com um valor aqui de folga. Olha só, galera. Que sonho. Meu Deus, olha. Só item fera. Agora vai ser da hora, mano. Vamos pegar e vender. Pegar e vender. A não ser que seja um item muito foda. Que não tem nem condições, ó. Tipo essa Flip Knife. Passa, passa. Não. Flip Knife. Baratinha. Menos que 100, não é? 95. Beleza. Novamente. Galera. Só lembrando vocês que eu tô jogando na loucura aqui. Vocês não vão colocar dinheiro e sair que nem doido vendendo. Ó. Boa. Gut Knife. Faltou o Tonic a cara, hein? 113. 1 dólar acima da caixa. Vocês não vão, cara. Sair metendo louco de sair vendendo. Se você tiver um lucro na caixa. E tira o dinheiro. Flip Slaughter. Flip Slaughter. Boa. Pagou a caixa. Ô, louco. 138 dólares. Conseguimos aqui 26 dólares de lucro. Coisa linda. Novamente. Uma hora vem, galera. Só você ter paciência. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, olha lá. Passa, 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 passa. Olha lá. Eu falo pra vocês. Vem pra mim. Float, float, float. Ah, não. Não acredito nisso, galera. 105 dólares, mano. A gente pegou um float ruim. Vamos pra essa Open Knife. Safe Case de 62. Safezinho. Faquinhas bonitas. Shadow Urban Masked. Porcaria. Ô, louco, mano. Por que que ela vale tudo isso? Deve ser uma nova de fábrica ou animalware. Vamos vender, pô. Já voltamos aqui pra 173. Vamos de novo. Caralho, o dobro da caixa e eu aqui lamentando. Tamo vivo. Passa, passa, passa. Galera, agora eu vou ruxar nessa caixa mais cara que tem. Pra gente tentar tirar um item fera e eu mostrar pra vocês o dinheiro vindo lá do Paypal. Vamos ruxar nessa aqui. Rising Moon de 112 dólares, galera. Vamos que vamos. Ah, Flip Knife não. Quero ir rápido. How? Ai, meu Deus. Pode passar que essa aqui é o valor da caixa. Um dólar de lucro. Para, 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 para. Dragolor, vem pra mim. Quanto? Rapaziada do céu, mano. O que que eu faço agora? Eu falei, mano. Caralho, molecada. Esse item vai ficar pra mim. Só que é assim. O site funciona da seguinte forma. Você tirou o item. Você abriu a caixa e tirou. Ele custa 842 dólares. Eu tenho a opção de... Nossa, mano. Ainda sobrou 34. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu tenho a opção de retirar ele para o meu inventário. Só que ele tem que estar disponível. Então vamos ver, ó. A WP Dragon Lore, 843 dólares, mano. Cara, eu estava com 174 depois de fazer aquele lucro. E eu fiquei abrindo e vendendo. Abrindo e vendendo. Abrindo e vendendo. Fiz isso várias vezes. E, mano. Veio a Dragon Lore de 842. Deve ser... Não sei qual o float dela. Eu tinha uma Dragon Lore e eu acabei vendendo mês passado. Mano, será que a gente consegue receber esse item? Vamos lá. Clica aqui em Take Item para você fazer o Exchange. Porque todo item que você retirar, você vai ter que fazer o Exchange. Então talvez não tenha a Dragon Lore disponível. Nesse mesmo valor. Ó, eu vou ter que fazer um Exchange de 842 por algum item nesse valor. Hum, não tem, cara. Se pá, eu consigo pegar essa Fire Serpent Stat Track. E aí mais alguns itens para preencher o valor dela. Ou então, galera. Que eu acho que é a melhor coisa a se fazer. É você vender ela pelo seu Paypal. Através do seu Paypal. Então você clica aqui em Sell for Money. Mandou o seu Paypal. Clica em Get Cash Now. 844, mano. Pelo amor de Deus, velho. E ó. Rapidinho já chega, galera. Vou deixar o print na tela aí do dinheiro caindo na minha conta. Fechou? Link do site vai estar na descrição. Participem também do sorteio deixando a hashtag GoDetona. Verdade, hashtag GoDetona. Like no vídeo, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it off with you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Came from California. Trying to...